Hoje vai da cara o coroa Nessa parada sei que vou acostar alto É uma guerra de assalto e não dá pra voltar atrás Vou fazer hoje e não deixo pra amanhã Equipei a minha fã e vamos juntos pra Goiás Oh, vida danada, pego a estrada e nem olho para trás Oh, vida danada, pego a estrada e amanheço em Goiás Quero beijar sua boca de perfume Me livrar desse ciúme que eu sinto de você Porque és minha, esse amor é todo nosso Tudo por você eu posso, só não posso lhe perder Nessa parada sei que vou apostar alto É uma guerra de assalto e não dá pra voltar atrás Vou fazer hoje e não deixo pra amanhã Equipei a minha fã e vamos juntos pra Goiás Oh, vida danada, pego a estrada e nem olho para trás Oh, vida danada, nessa balada amanheço em Goiás Oh, vida danada, pego a estrada e nem olho para trás Oh, vida danada, nessa balada amanheço em Goiás 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 Haltada amanheço em Goiás Obrigado.